Parabéns pra você nesta data, querido João é feito de sonho e de amor É o samba espalhado no céu É Bahia, é o vento, é calor João é verdade que paira no ar Quando fala de Deus é o altar Quando canta você é canção João é pra mim a mais bela história Minha memória só guarda o que é bom de você João ser feliz é poder lhe escutar Flutuando no seu violão Ou tocando no meu coração João, a canção que eu fiz Foi pra ter um jeitinho pra poder dizer Como eu gosto de você Olha só este gol Do Romar é pra você Rio, sol, samba, amor Tudo isso tem você Seja como for Seja como flor Por aí eu vou Tchau 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 Tchau